Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 153 da prova verde do Enem 2017, a prova de livras. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha. E se não forem inscritos ainda, temos vídeos novos todas as terças e quintas. Basta se inscrever, acionar o sininho e aguardar as notificações. Em uma plataforma de exploração de petróleo, localizada no mar, ocorreu um vazamento. A equipe técnica de operação dessa plataforma percebeu que a mancha de óleo espalhado na superfície do mar tinha formato circular. Formaçãozinha, né? Formato circular aqui. E estimou visualmente que a área atingida era de aproximadamente 100 quilômetros quadrados. Então vamos botar aqui uma mancha de óleo redonda, que é um círculo. Essa mancha de óleo tem um raio, que eu vou chamar de R, e uma área de 100 quilômetros quadrados. Utilize 3 como aproximação para π. Então se nós utilizarmos o π na resolução, o π não vale 3,14. Vale 3. O valor inteiro mais próximo do raio da mancha de óleo, formada em quilômetros, é quanto? Então ele quer saber o raio. É esse cara aqui, que nós chamamos de Rzinho. Então vamos lá, qual a fórmula da área do círculo? A gente sabe que a área de um círculo é calculada por π vezes raio ao quadrado. Então vamos colocar os valores. A área do círculo é 100 quilômetros quadrados. Então vou botar 100 aqui. O π, ou π, vale 3. O raio é o que eu quero descobrir. Então deixo aqui o raiozinho indicado. Então já que eu coloquei a área em quilômetros quadrados, a resposta já vai sair em quilômetros aqui. Se eu tivesse colocado em metros quadrados, sairia em metros. Então vamos lá, vamos isolar o R nessa questão aqui. O 3, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 100 dividido por 3 é igual a raio ao quadrado. Só que eu já vou escrever desse lado aqui para ficar mais bonitinho, né? Dá na mesma. 100 sobre 3 é igual a raio ao quadrado ou raio ao quadrado é igual a 100 sobre 3. Eu quero isolar o raio. Como é que eu faço? Passo o quadrado para o outro lado. O quadrado, quando vai para o outro lado, vira raiz quadrada. Então é raiz quadrada de 100 sobre 3. Só que quando o quadrado passa para o outro lado, leva o sinal de mais ou menos junto, né? Então aqui tem o sinal de mais ou menos. Mas para uma questão de geometria em que o raio tem que valer valor positivo, a gente ignora o negativo e só trabalha com o positivo. Então nem precisava ter escrito, né? O raio é raiz de 100 sobre 3. Utilizando as regrinhas de radiciação, a gente tem que raiz de uma fração, ou seja, uma raizona para dois caras aqui dentro, é a mesma coisa que duas raízes, né? Eu posso botar raiz em cima e raiz embaixo. Quanto é que vale a raiz de 100? Raiz de 100 é 10. E a raiz de 3? Bom, raiz de 3 não é exata. Então vou deixar indicado aqui. Isso aqui, pessoal, que eu vou escrever aqui para ficar mais bonitinho, 10 sobre raiz de 3 é o resultado do raio. Só que ele não quer em formato de fração, em formato de raiz, ele quer o valor mais próximo, o valor inteiro mais próximo desse cara. Então como é que a gente faz? A gente tem que descobrir o valor decimal desse cara e descobrir qual é o inteiro mais próximo. Então para resolver isso aqui eu vou fazer de duas maneiras agora para vocês, beleza? A primeira maneira é se vocês decoraram que a raiz de 3 é 1,7. Se vocês decoraram isso aqui dá para a gente utilizar. Daí a gente vai lá, raio é 10 dividido por 1,7. É aproximadamente, né? Então eu efetuo essa divisão e encontro o valor do raio. Vamos ver aqui rapidinho como é que é. 10 dividido por 1,7. Como é que eu faço divisão com vírgula? Igualo o número de casas depois da vírgula. Aqui tem uma casa, então eu boto uma casa aqui. E agora elimino a vírgula. E faço o cálculo como se fosse 100 dividido por 17. Daí quantas vezes o 17 cabe dentro do 100? Vamos começar aqui com 5, né? A gente tem que 5 vezes 17 vai dar 85. Faz essa subtração, vai dar 15. Adiciono o 0 e boto a vírgula aqui. Quantas vezes o 17 cabe dentro do 50? Vai caber 8 vezes. Daí continua aqui e a gente já pode parar por aqui. Dá 5,8 aproximadamente. Então a gente descobriu que o raio, utilizando essa informação, só quem decorou isso aqui. Não é obrigado a decorar, mas tem gente que já decorou. Vai dar 5,8. O mais próximo é o 6, gabarito letra bravo. Mas vamos para a segunda resolução agora, que eu acredito que é que todo mundo faria. A gente tem, deixa eu fazer nesse espacinho aqui, o raio é 10 sobre raiz de 3. Bom, eu não sei a raiz de 3, mas eu sei raiz de 4 e sei raiz de 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o raio está entre 10 sobre raiz de 1 e 10 sobre raiz de 4. Ele vai estar nesse meio aqui, o raio vai estar nesse meio. Então vamos ver quanto é que vale. Raiz de 4 é 2, 10 sobre 2 é 5. Raiz de 1 é 1, 10 sobre 1 é 10. Então o raio está entre 5 e 10. Se ele está entre 5 e 10, a resposta novamente é letra bravo, já que ele pedia uma aproximação. Beleza, galera? Galera, então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha. E se não forem inscritos ainda, inscrevam-se, pessoal. Temos vídeos novos todas as terças e quintas. Basta se inscrever, acionar o sininho e aguardar as notificações. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.